A marcha dos imortais é outra coisa que está bem na cabeça do russo. Todo ano na Parada da Vitória, no dia 9 de maio, eles fazem a marcha do regimento imortal, porque as famílias levam as fotos de quem morreu na Segunda Guerra Mundial. E é uma coisa assim de louco. O Vai Verde é muito pesado. Gente, tem um canal chamado, acho que, Crocodile Tear. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Você quer ver? Espera aí. Esse aqui. Crocodile Tear. Esse aqui. Deixa eu ver se eu acho o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Mas é coisa de louco. Mostra o que foi a Batalha de Leningrado. Olha, esse vídeo aqui. Vocês vão ficar louco com ele. Chama-se Vale da Morte. Exumação de soldados soviéticos e alemães da Segunda Guerra Mundial na região de Leningrado. Quando você assiste um vídeo desse, você começa a entender que o combate em Leningrado não foi sopa, gente. Isso aqui era um Pantanal. Deixa eu ver se eu acho uma cena foda aqui para vocês. Ó. Essa cena aqui é boa. Vocês estão vendo atrás do cara aí? É só pântano. Isso era Leningrado no verão, cara. É só pântano. Mas é muita lama mesmo. Até hoje, para eles acharem os esqueletos lá, é muita lama. É muita lama. Mas muita lama mesmo. Aí você vai chegar na conclusão, e quando o Pedro construiu, Leningrado hoje é São Petersburgo, voltou ao nome original. Quando o Pedro Grande constrói São Petersburgo no século XVIII, morreu gente pra caramba lá, porque ele precisou aterrar aqueles pântanos. Você vai vendo que não era brincadeira, cara. A frente oriental não era brincadeira. O combate em Leningrado, e é pouco falado, o pessoal só lembra de Moscou, Kursk, Stalingrado. Mas as batalhas de Leningrado, Rijev, Viasma, foram batalhas violentíssimas, cara. Porque, Sidney, não é só o cerco. Tem o combate no entorno. É uma região muito pantanosa, mas é muito pântano mesmo. É muito pântano. Se assiste esse vídeo de exumação de cadáveres, uma coisa de louco.